Olha esse, uuuh, não! Flip, um, dois Tá ligado? Tem, meu Deus Nah, mentira! Ele vai sair da casa e vai mandar o rock, sabe? E ao menorzinho, meu Deus Caraca Fala galera do canal do First Kids Começando mais um vídeo aí pra vocês e no vídeo de hoje O que a gente vai fazer, Diego? A gente vai fazer Uma parada que a gente não faz há muitos anos Mentira, deve ter alguns meses Mas a gente não faz há muito tempo E parecia que vocês gostavam quando a gente fazia Então a gente pensou, por que não fazer de novo? Assistiremos as melhores manobras Do universo. Compartilhe o vídeo Porque a gente não tem comentário Aqui no YouTube. Cara, o YouTube não deixa a gente Ter comentário também. Já há mais de dois meses O primeiro vídeo que a gente fez disso, mano, tem um milhão e meio De visualizações. Segue a gente no Instagram Também que a gente sempre posta lá quando vai sair vídeo Qual que é o vídeo, vocês podem dar a sua opinião lá, né? Já que aqui não tem como mandar Manda lá no Instagram que a gente sempre lê Mano, rapidinho, só pegar o seu celular aí, o Instagram já tá na tela Só tu botar e várias manobras iradas que a gente manda lá no Insta Ontem eu postei, quer dizer... Não dá spoiler, vai, vamos, vai Tá bom, então vai, vamos Deixa a gente entrar no Insta Então é isso, galera, sem enrolação Porque a gente não enrolou ainda Bora começar aqui com o nosso vídeo Ainda a gente não enrolou Aí passa o comercial de 3 horas agora do Dório Guaraná E se inscreve no canal também Antes de começar a esse vídeo Falar isso que é muito importante Vamos até 2 milhões Então vamos pegar o seu like e já vamos ver o vídeo Vai Foi Olha só, mano Já começa... Meu Deus Que isso? Olha lá, lá Mano, esse cara é maluco A gente já viu aqui no canal Algumas vezes Ele se joga até de ponte, mano Caraca, ele pula da ponte Foi um rio de frão, mano No Maquiba Meu Deus, mano Olha só Meu Deus Caraca, o joelho dele Olha lá, ó Quase que bate na cara Não, vai no sovaco o joelho Não desce, se trava assim Se trava, ele voa, morre Olha isso Uh, não, não É muito longe Caraca Um mar de pedra, mano Cara, já foi lá pro gás Mano, se ele trava ali, ele morre Vamos ver o que vai acontecer aí, então Olha Um menorzinho Caraca O tamanho dele, mano Caraca, é um menorzinho, meu Caraca, ele deve ter um... O quê? 10 anos O skate é o tamanho dele Caraca, mano Na Hollywood É um pico famosão lá Na Hollywood High High É na parte alta Olha, essa parte é gigante Meu Caraca, o tamanho dele, mano Ele mandou um rock mais esquisito também Mano, o corrimão é da altura dele Olha o Cody McIntyre Nossa Cody McChicken Nossa Olha só Mano, eu acho que isso é... É switch, mano Eu acho que é switch Acho que é switch Que que... Como é que ele faz na parada dela? Blunt flip de front Nossa É o Cody Mc Nolly Big Hill Ele é bizarro, né, mano Olha esse Nolly Big Hill, mano É clássico dele Isso ele tá mandando uma... Que escada é essa numa pista de skate também? Que isso, mano? Ele é bizarro Olha o Zarzua Zarzua Esse maluco é brabo Five-on Caraca, laser, mano Caraca Vai, tá uma pedrada Tá... Mano, deixa o like aí, mano Olha isso Que isso Só tem manobra braba Olha, de novo Nooo Meu Deus Caraca, não tem nem o que falar, mano Olha isso, mano Não é possível É double de light? Double flip Sei lá O outro foi double e esse aí foi triple flip Pressure... Cara, olha que beleza Cara, foram três, mano E que cor no chão Foi mesmo... Olha lá, ó Pressure flip Um, dois, três Caraca Deu que cor ali, metade voltou, mano Meu Deus Olha só Nooo Double kick, fula Caraca, ele mandou double flip no Santa Mônica É Santa Mônica, né? É, achei sinistro Caraca, não E eu achei que esse boa era aqui na dual, mano Que isso, mano Nossa, aliás, foi sinistro mesmo Mano, esse aí Caraca, de perto é melhor ainda Foi sinistro Ele tava muito no gás Não, e você vê o copinho ali Caraca, mano Nossa Ah, mano Esse foi só muito bom, mano Já vai no bom real, cruzando Caraca, no gás Ainda vai descer mais o ladeirão gigante Mano, ele deu uma rasgada de back ali ainda Se ele trava, ele voa Ele, mano, não vai parar de descer Essa rasgada de back foi meio mandada, você viu, né? Não, foi, é muito mandada Caraca Tá indo, só indo Caraca, mano Não, ele desceu uma ladeira gigante Aí tu acha que é só isso Aí tem mais duas depois Olha isso, cara Rest in peace, write for peace, peace Caraca, é uma mulher? Peace, please É uma mulher isso? É, mano Mentira É uma mulher, mano Caraca, olha de front Não é, não Óbvio que não é, mano Caraca, cara Não parecia muito É o... Por que óbvio que não é? Por que? Porra, qual foi a trick mais foda de uma mulher que já mandou no Hollywood Highlight? Sei lá O Night é bizarro Nossa, essa eu lembro, eu lembro que ele postou essa aí mó tempão já, mano Carb, flip, switch, man... Oh, nossa Mano, não tem nem como comentar isso É, voltando É, volta, volta, é melhor Tá, comentar de novo Aí, pronto Sinistro Mano, mais fácil de comentar Tinha que toda a manobra voltar e mandar de novo Caraca, mano Foi lindo É uma rampa over-verte, mano Ela vira mais do que 90 graus Que isso, meu irmão Aí, queirada Caraca Um 3-6-zinho Nossa, 540 Eu achei que... Ai Eu achei que ia ser um 360, o maluco ainda gira mais um no final Caraca, mano Olha só, ele puxou muito Ele puxou muito, eu tô aqui nisso Foi sinistro Muito bravo Que isso, mano Eu não consigo entender, mano Nossa Tá ligado? Tem... Meu Deus Eu não consigo falar, mano Que isso, olha o tamanho desse bom Eu não consigo raciocinar Vem uma manobra dessa na minha cara Viu que ele voou altão e ainda bateu no copo e ensaiou, mano Qualquer outra pessoa teria morrido Eu fujo de cara com essa parada Ai, não Que isso, cara E é muito, muito fundo E é um paredão Nossa Que isso, mano Eu fico com muita agonia, mano Eu ando na minha rampa Porque eu não sei andar Aí eu fico, tipo, vendo o cara negro pegar muito gás Voar, voltar na rampa Fico tipo, cara Como é que o nego não se ferra, mano É, mano Exatamente Como é que ele não morre Assim, foi pegar um gás no bolo e já me ferra Pois é Caraca, falando em gás, olha só Que isso Olha os eventzão Vamos ver Mais uma criancinha Caraca, cano enorme Olha o tamanho da criança Mano O cano é do tamanho da criança Olha, olha essa criança do lado do cano É, sim É o mesmo, moleque Quem vê que ele vai mandar outro rock Não, ele vai falar por cima Caraca, eu vi a crooked Mentira Que isso, mano Esse aí deve ter uns 12 Esse aí deve ser um pouco mais velho Caraca, olha o paredão, mano Que isso, mano? Calma, calma, calma Caraca, mano Não, mentira O maluco nem levantou o braço, cara Caraca, esse aí vai dar ruim, mano Sempre dá ruim Quando esses bagulhinhos assim Vai não, vai ser uma parada muito grave O que ele vai fazer? Não Não esperava por essa Não esperava mesmo Mano Normalmente o skate escapa e vai na cabeça da pessoa Porque vira assim e mata ela Caraca, mano Ele conseguiu fazer o loop Esse aí é clássico Tori Padwell Esse com o irmão, mano Que isso Tem que ter muito talentinho Olha o talentinho Olha lá, ó Caraca, mano A gente estava nessa pista lá na Califórnia A gente sabe o quão impossível ia fazer isso Olha a distância, mano Daquela rampa pra aquele bagulho É impossível Muito impossível Caraca Mano, totalmente Essa rampinha também é mó difícil de andar Caraca, mano Não, o maluco mandou Que isso? Foi double Lá, ó Um Dois Foi três Foi três Não Meu Deus, cara Triple Switch Switch Triple flip Não é pra qualquer um, não Caraca, mano Que isso Meu Deus Que nem o que ia acontecer Meu Deus Flip flip de front Mano, eu desisto de comentar nesses vídeos Você vai falar qualquer coisa Aí, pelo menos Repetiu a manobra Eu posso comentar agora Pô, você vai falar qualquer coisa Vem um trick bizarro Você fica Caraca, gente Ele vai sair da casa E vai mandar o rock Sabe? E é o menorzinho Meu Deus Não, não, não Caraca, Fifty Nossa E pelo barulho do cano Você viu que estava muito ruim, mano Tava Tem um barulho de Enferrujado Ih, ferrou Eita Foi mais que Blizzard, isso Porque gerou 540 Foi um Gazelle É, Blizzard é com É, Flip 36 Isso foi um Gazelle De base É, foi um Gazelle Flip de base Que isso, cara Caraca, mano Crooked from Marceline manda essa Mano, é uma das tricks Mais difíceis de borda Que tem de grind Tu não acha que o Marceline manda essa trick? Sei lá, mano Isso aí vai ser muito Olha isso, cara Sei lá Caraca, eu repeti o 17 vezes Pra você ver O quão bizarra é essa Crooked from Reverse Ele podia ter dado um 270 Não podia Mano, e o bagulho É, poderia Ele caiu muito com o gorro Pra dar um 270 Seria praticamente um 360 Ai Double Cab double Mentira Mano, como é que a gente nunca viu Essas manobras na vida Porque são tão absurdas Olha isso Não, ali Eu nem entendi o que foi, mano É tipo, um tal misalto Que você não entende o que que é Eu nem vi o que que foi isso agora Bigger flip Que nem nada, mano Ele nem levantou o braço Ah, mano Dá até raiva Veio um gringo aqui pra praça Que mandava Double flip Sexchange Que isso Caraca, mano Não dá raiva Quando o maluco nem levanta o braço É tipo, ele parece que nem tá nem aí Que que é O maluco tá de macacão Não gostei Aí, vai uma trick de novo Não quero nem me aguentar É só agora que dá pra comentar Porque a gente não ficou impressionado Mentira, eu fiquei impressionado de novo Olha isso, mano Não dá De novo, veio a mesma trick Mas é a trick Já vi quatro vezes o bagulho Ah, não Essa aí não vou botar de novo Na pichinha lá de Portugal Mentira, eu não faço ideia Caraca, mano Foi um bom nole o ar de rio Caraca, mano Parece que o bagulho vai dar no saco dele E aí depois vira assim Se for no jogo parece que vai fincar Assim, mas não Caraca Oh, Ryan Schicklers Ryan Schicklers Caraca Não Mano, ele voltou uma rampa Não entendi nada Como assim? Tinha uma rampa ali na parede É tipo, ele botou uma tábua de madeira E depois tinha uma rampa de verdade Caraca, ele é muito brabo, mano Que isso Caraca Não, foi um óleo imenso Caraca, um bom combine Mano, eu amo skate, mano Porque não tem uma regra Aí você pode fazer o que você quiser Exato E mano, tem os malucos que fazem a parada E você fica maneiro pra cacete Olha isso, cara Nossa, mano Caraca Deu o cat lá O flip Boom De back Toma Olha que pista maneiro também Móis Snakezão Old School Muito maneiro esse vídeo Muito legal Caraca, muita trick pesada Que isso, mano E tinha muito tempo que a gente não via isso Por isso que eu fiquei tão impressionado Eu tinha tanto tempo que eu não via tanta manobra bizarra Uma atrás da outra Não dá nem pra raciocinar, mano Tu vê um negócio e fica Caraca E depois Boom, boom Patrick, outro lado Caraca Pelo fato de a gente estar sem comentário Não custa nada você dar aquela compartilhadinha pra ajudar a gente É, mano É só botar aí no Facebook Manda aí pros seus amigos Dá pra mandar até no WhatsApp E se inscreve aí no canal também Pra gente bater 2 milhões de inscritos Até o meio do ano Que vai ser brabo, mano A gente vai fazer um desafio aí Que eu não faço ideia do que que é Vai lá no Instagram E comenta lá o que a gente pode fazer Com 2 milhões de inscritos E é isso Obrigado pelo aviso Muito obrigado E é nóis Uh, ha